Música Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Vimos a leitura, as explicações prévias na primeira e segunda parte. E agora eu vou tentar explicar para você do ponto de vista científico, corroborando com o que aconteceu. Segundo estudiosos, essa não foi a primeira vez que a água do Nilo se mudou em sangue. Existe um escrito de um cientista chamado As Admonições de Ipúver, que é um antigo texto egípcio que fala o seguinte, Eis que o Nilo transborda, e no entanto ninguém ara por causa disso. Eis que o rio é sangue, Quando alguém dele bebe, esquiva-se das pessoas e fica sedento de água. Não conhece, esse é o que diz o texto egípcio, chamado de As Admonições de Ipúver. É um texto antiquíssimo, que já havia acontecido em outras ocasiões fenômenos dessa natureza. E, segundo esse texto aqui, não se conhece a data exata desse texto egípcio, e alguns egiptólogos datam aproximadamente 1.600 anos antes de Cristo, mas é quase certo que tenha sido escrito bem antes da época do Êxodo, do Egito, por volta de 1.300. Portanto, o Nilo se tinha mudado em sangue numa ocasião anterior àquela descrita no livro do Êxodo. Contudo, o evento descrito parece ter sido mais grave, porque os egípcios não puderam beber da água, ao passo que no Ipúver é evidente que eles beberam da água, embora com grande repugnância. Mas já tinha acontecido. Olha, segundo aqui os autores, marés vermelhas não são incomuns e deve-se ao que se denomina florescências das algas. Sem deixar de lembrar você que o terreno, a área onde o Nilo vinha nas suas enchentes, o solo dele era vermelho, mas lógico que ele sozinho não era suficiente para tornar o rio em sangue. Mas a fluorescência dessas algas, elas crescem muito rápido, acumulando-se em áreas circunscritas, visíveis, próximo à superfície da água. Pode haver 60 milhões de células por milímetro cúbico de água, dando à água uma cor intensa. Outro motivo que se diz que as águas florescem, maré vermelha é o nome popular dado a esse fenômeno, porque certas espécies de água contêm pigmento vermelho. Na verdade, as marés vermelhas não estão em absoluto relacionadas com marés e, em geral, não são nocivas. Também existe água de coloração azul, verde, em colores. Por exemplo, o jornal The Independent, que circula por todo o Reino Unido, descreveu em 1998 o seguinte. Parece uma plaga bíblica. As águas ao redor de Hong Kong sucumbiram a um flagelo conhecido como maré vermelha, que está destruindo a vida marinha. Essa formação letal de organismos tóxicos, microscópicos, já ocorreu antes, mas nunca com a violência com que tem atingido Hong Kong nas últimas semanas. Sham Kung Hung, subdiretor da Agricultura e Pesca, disse ontem que, em apenas quatro semanas, ela havia destruído 150 mil toneladas de peixes, metade do suprimento do peixe de Hong Kong. Então, você veja que esses fenômenos acontecem em várias partes do mundo. Isso aqui é anunciado no jornal do Reino Unido, em 1998. Então, o Rio Nilo tinha vários, vários braços, como eu já falei aqui, e muitos, alguns estudiosos, identificaram cientificamente como HORT, organismos como a Euglênia sanguínea e o Hematoccus pluvialis, como sendo responsável. De fato, eles são vermelhos, mas não produzem toxinas que matam os peixes. Só que, mais estudos, mais aprofundados, eles descobriram, por exemplo, que as toxinas resultantes de um tipo de bactéria, naquela época de Piton e Ramsés, onde estava situado o fenômeno, elas resultam matança de peixes, como mataram os estuários dos Estados Unidos, mais recentemente, e os peixes mortos faziam o rio cheirar mal, exatamente conforme descrito no livro do Êxodo. Portanto, a coloração vermelha, o sangue do estuário do Nilo, era devido a uma combinação de partículas da terra vermelha e pigmento vermelha das florescências algáceas nocivas. Então, juntava-se aqui, como eu já falei, a coloração vermelha do sangue do Nilo, a efluorescência e as partículas de terra vermelha que vinham no estuário do Nilo, arrastado pela sua cheia. Várias algas tóxicas podem ter sido responsáveis por isso, como, por exemplo, a coclodinium heterolobatum, que produz maré vermelha no Rio York, na Bahia de Chesapeake, nos Estados Unidos, na década de 90, matando milhões de peixes. Ginodinium breve, ou espécie de glenodinium, etc. Como é impossível agora identificar a espécie de algas pelo fenômeno, propõe o uso de expressão geral científica, é florescências das algas nocivas. Para se referir a essas algas tóxicas, para a primeira praga, a primeira sinal, temos, portanto, um fenômeno possível de verificação científica que se harmoniza com a descrição do livro do Êxodo. Portanto, um detalhe interessante. Quanto leva para que os peixes morram após o surgimento dessas algas? Estudos realizados nos Estados Unidos mostraram que normalmente leva dias ou às vezes semanas. O Êxodo diz, no 8.1, que a segunda praga começou sete dias após a primeira. E àquela altura, os peixes estariam morrendo, apodrecendo e cheirando mal. Portanto, temos uma história científica coerente para a primeira praga, mostrando que a ciência está colaborando e corroborando, mas explicando o fenômeno que aconteceu de uma forma científica. Eis aí como se explica cientificamente a primeira praga ou o primeiro sinal, sem querer, de forma nenhuma, destruir o Êxodo. De forma nenhuma. Estamos corroborando, agora estamos dizendo, não foi um milagre. Foi um fenômeno natural que a ciência hoje está explicando. Muito obrigado por esta oportunidade. Não temos mais tempo, mas na próxima semana continuaremos com a segunda praga, se Deus quiser. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e muita paz. Fiquem com Deus e muito amor. Amém. Fiquem com Deus.